Bem-vindo, Budnans! Tô aqui num teatro norte-americano, um teatro muito teatro... Você vai cantar o quê mesmo? Eu vou cantar... Cerveja gelada, piscina e churro. Então vamos... Mavinha descendo na... Então, que entra o próximo candidato, por favor. Não, fica lá fora, pô. Boa noite não, que isso aqui tá uma merda. Qual o seu nome? Gislame. Você vai cantar o quê, Gislame? Poxa, você foi uma cantora excelente, tá? Você foi uma cantora muito boa. Você me deixou... Flamengo! Você está aprovada. Pô, eu sinto que tem um pão de rosa, eu sou um cara filha da puta.